O pãozinho é famoso na mesa da maioria dos brasileiros, mas há chances de alguns uberlandenses reduzirem a quantidade do consumo do alimento. De acordo com o resultado do Índice de Preços ao Consumidor, IPC, de dezembro, realizado pelo CEPES da UFO, o pão está no grupo de alimentos que passaram por reajuste. A banana e o tomate também tiveram os preços aumentados. E para conseguir comprar os alimentos este mês, os consumidores criam estratégias. Antes a gente comprava bem mais, aí acabava que um pouco perdia e tinha que jogar fora. Agora o preço aumentou, a gente compra menos, aí conforme vai acabando a gente vai retocando o estoque de novo, senão a gente não dá conta. É ir trocando, tentando dar uma diblada nos preços também. Outro item que subiu por causa da inflação é a carne. E para economizar tem gente que escolhe variar o tipo de carne durante a semana. Carne de frango, de peixe, de vaca, vejo o que está mais na oferta. O transporte também apresentou crescimento nos preços. A gasolina aumentou o valor e a tarifa do transporte coletivo urbano da cidade passou por reajuste de 12,9%. De acordo com pesquisas realizadas pelo CEPES da UFO, em dezembro a inflação de Uberlândia foi de 1,05% e o acumulado 10,53%. No país, a inflação foi de 0,96% e encerrou 2015 em 10,67%. Este economista explica alguns dos motivos que contribuíram para a inflação. A instabilidade política que o país vive, a crise política, os vários escândalos de corrupção e a má condução da política econômica desde o primeiro governo Dilma. A política econômica vem sendo conduzida de uma forma equivocada, com exceção de gastos, as receitas que são oferidas pelo governo estão sendo mal distribuídas e isso faz com que você não consiga controlar a inflação. E tem também a questão da alta do dólar. O dólar está batendo o valor de R$ 4,00 e isso também propicia um bom cenário para a economia brasileira. Ele conta quais são alguns dos reflexos negativos que a inflação pode trazer para a economia e principalmente para o bolso do consumidor. A inflação, ela carrega a sua memória inflacionária todos os anos. Então, como você não tem uma inflação controlada nos últimos cinco anos, você sempre vai ter um reflexo ruim no ano, no próximo ano. Então, gera um efeito dominó. Então, para você conseguir controlar isso, não é da noite para o dia. É um processo que demanda algum tempo.